Quando Jesus instrui sobre a ceia, seja o que Paulo ensina, seja o que Jesus fala quando se reuniu com os discípulos, ele deixa muito claro o quanto eu e você precisamos desse tempo diante do Senhor. E eu não estou falando, Jesus também não estava falando de uma reunião uma vez no mês, em algum momento alguém teve a ideia, vamos fazer isso uma vez por mês? Provavelmente uma ideia péssima, graças a Deus que a gente ainda mantém um cerimonial, de ceia uma vez por mês. Alguns nem se importam em faltar, alguns nem se importam que passaram dois, três, quatro meses e nem participaram da ceia, não, hoje eu não vou não, eu não estou bem. Mas quando Jesus fala da ceia, ele diz assim, todas as vezes que comerdes e beberdes, todas as vezes que a igreja nos primeiros anos se reunia, ela celebrava o pão e o vinho. Jesus disse assim, esse é um memorial da minha morte, até que eu venha. Fazer isso todas as vezes e o Senhor diz da reverência da cerimônia, o Senhor diz do propósito. Senhor, esse momento da ceia do Senhor, embora seja de extrema importância, inquestionável importância ser congregacional. Por isso alguém teve a ideia de fazer uma vez só por mês, já que a gente se encontra tão pouco, então pelo menos uma vez por mês todo mundo vem para a gente encontrar todo mundo ao redor da mesa, mas o Senhor quer que eu e você estejamos na mesa dele e existem instâncias em que eu e você podemos até tomar o cálice, comer o pão sozinhos, mas é muito mais do que repetir um ritual só que agora eu sozinho, não, é o ir para a presença do Senhor e levantar um memorial de honra ao que Jesus fez, levantar um memorial de culto de adoração em que eu recebo vida e vida em abundância e para isso eu e você precisamos estar no altar do Senhor todos os dias, em todo o tempo, precisamos ser pessoas que aprenderam a levantar altares de culto em casa, sozinhos. E há um detalhe que é o que eu quero mais destacar nessa administração, nessa manhã de ceia, que é a palavra derramar. Quando nós estamos diante de uma mesa como essa que está à sua frente, nós estamos diante de um memorial que só existe porque Jesus derramou. Esse verbo derramar está diretamente ligado ao verbo esvaziar. E esse é um segredo do reino de Deus para mim e para você. Tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, nos aponta para nos esvaziarmos. Tudo, mas nós não aprendemos isso. Nós temos dificuldade em nos esvaziar e você pode usar o verbo derramar. Nós temos dificuldade em nos derramar. Assim como essa mesa, esse memorial existe porque Jesus Cristo se derramou, se esvaziou de todas as formas possíveis dentro do verbo esvaziar-se, ele mesmo, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Se humilhou e se fez servo. O Senhor deixa uma dica. Você quer continuamente se esvaziar, continuamente decida servir. É uma das ferramentas mais apropriadas. E quando estamos em culto diante do Senhor, nós só temos uma ação que abre todo o procedimento, todo o fluir de um culto. Me derramar. Não tem um verbo sequer que não tenha nascido em Deus. Não existe nenhum verbo da gramática de qualquer idioma que não tenha o seu poder de existência e de significado, senão em Jesus. Até o verbo matar tem origem, existência e significado em Jesus. Porque pela sua morte, eu e você recebemos vida. E eu e você precisamos aprender a matar nossa carne todos os dias. Colocá-la na cruz. Portanto, quando a gente pensa num verbo como esse, esvaziar-se, a gente tem que pensar por que Deus estabeleceu esse verbo no universo. Qual o significado dele, diante da nossa cultura, mas, sobretudo, diante da cultura do reino. E se eu e você somos discípulos de Jesus, nós somos ensinados a nos esvaziar. Como Jesus se esvaziou. Nessa manhã, eu e você podemos colocar diante do Senhor quais são as necessidades de servirmos alguém à nossa volta. Não é fácil servir a quem está nos irritando. Nós podemos até ser muito pacientes, muito bondosos, muito corretos, mas, constantemente, nós estamos encontrando com pessoas que passaram do limite. E nós perdemos a condição de servi-las. Na verdade, nós ganhamos uma condição de esvaziamento. A não ser que eu pense que eu sou melhor do que ela. Eu estou, diante dela ou de qualquer situação, sendo desafiado a me esvaziar. Eu vou servir com amor, porque Jesus fez isso, mesmo sabendo que eu era o motivo dele sofrer tanto. Meu pecado matou Jesus. Ainda assim, ele se esvaziou e ele veio, e ele veio me servir. Eu e você podemos colocar diante do Senhor um propósito. Eu quero, Senhor, eu quero, nestes dias, nesta semana, hoje ainda, ir a alguém e decidir servi-lo. Eu não dou conta, eu estou muito chateado, eu não tenho paciência com aquilo, essa pessoa não merece. Não importa qual razão, eu quero me esvaziar servindo. E qualquer que seja a minha reação, ou qualquer que seja o episódio acontecido, eu vou correr para os teus pés e vou dizer, eu quero me esvaziar. Eu quero te servir. Eu quero servir as pessoas. Essa é uma chave de uma experiência pessoal, que ninguém pode te roubar. Só você pode bloqueá-la. E que nos leva para mais perto do Senhor. Por isso nós estamos diante da mesa, um memorial da morte de Cristo, do esvaziamento de Cristo. Mas embora essas duas palavras, esses dois verbos estejam muito juntos, eles também têm que ser vistos de forma separada. Leia Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 1. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam, durante a festa não, porque vai haver tumulto entre o povo. Versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque amolestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Qual ação? Qual ação? Derramar. Mas Jesus disse, deixai-a, porque amolestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem. Sim, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Derramar. Diz respeito à honra a Jesus. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será lembrado, contado o que ela fez para a sua memória. Entender algumas verdades que ficaram ocultas debaixo de tanto lixo da nossa sociedade, ou até mesmo da nossa religiosidade, é de extrema importância, é algo que muda, algo que salva. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Qualquer um desses verbos que o Senhor faz questão de apresentar, de mostrar, de ensinar, são universos que nós podemos mergulhar neles e descobrir tesouros sem tamanho, ilimitados, infinitos. Deus, derramar. E até quando o derramar pode parecer um desperdício, o Senhor Jesus nos ensina que pode ser visto de uma forma diferente. E eu quero relembrar, quero reforçar, que nós estamos falando de derramar um verbo que caminha junto com esvaziar. Portanto, nós estamos falando de um derramar, assim, o menino encostou e virou o copo, e o copo sujou o sofá inteiro, derramou o suco. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um derramar que anda ao lado de esvaziar. Aquela mulher não deixou cair, aquela mulher não cometeu um acidente, aquela mulher também não cometeu uma loucura. Ela pegou algo que custava muito caro, muito, muito, muito. A sociedade, naqueles dias de Jesus, era uma sociedade muito pobre. E não só haviam pobres, muitos pobres entre eles, como toda a sociedade, o mundo era incalculavelmente mais pobre do que hoje. Nós construímos muita riqueza. Não havia um mundo de coisas, sejam físicas, sejam tecnológicas, sejam do conhecimento, seja da destreza do homem. A sociedade era muito mais pobre. Quando você ouve algumas histórias de 100 anos atrás em que o aluguel de uma casa custava 5 dólares em Nova York, assim, como pode, era muito pouco dinheiro, e aquele era muito dinheiro. Então, naquele contexto da sociedade tão pobre, alguém ter um perfume importado num vidro de alabastro, também feito com artesanato, pedra, tudo muito difícil, muito caro. Era só uma nobreza, alguma coisa assim muito, muito especial alguém ter. E aquela mulher tinha um vaso de alabastro com um nardo profundamente precioso, perfumado, caro. E ela planejou, eu vou chegar lá, eu vou entrar naquela casa e eu vou derramar meu coração sobre o mestre. E eu vou derramar o meu coração de forma simbólica, física. Eu também vou dar, eu também vou entregar algo que custa caro, representando. Quão caro é o meu coração, o tanto que eu derramo minha vida diante dele. Derramar é um verbo divino. Derramar pode se tornar para mim e para você um verbo de elevada expressão, importância, significado para as decisões e atitudes nossas. E ele já não é abstrato, ele já não é subjetivo, ele já foi colocado de uma forma muito prática. Eu vou servir. E quanto mais eu estiver consciente que eu preciso ser trabalhado pelo Senhor, purificado pelo Senhor, transformado no meu jeito de ser, minha personalidade, minhas atitudes, as coisas que eu já sei que eu não posso continuar mantendo em mim, quanto mais eu precisar ser trabalhado pelo Senhor, mais eu vou me esvaziar. Servindo. Senhor, eu vou ser hipócrita porque eu não suporto aquilo, eu não suporto aquela pessoa, eu não suporto a situação, eu não vou de jeito nenhum. Não, Senhor, eu não vou ser hipócrita. Eu vou para a minha carne num processo de tratamento que sou eu quem decido. Tem tratamentos que o Senhor é quem decide. Mas a Tua misericórdia é algo tão maravilhoso, a Tua graça é algo tão maravilhoso. Já era para eu estar no inferno, já era para eu ter sido, Senhor, decapitado, já era para eu ter sido esmagado, porque eu sou um sujeito ruim. Eu sou um pecador. Eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos que são contrários ao Teu reino. Eu decidi me parecer cada dia mais com Jesus, mas está lento demais esse processo. Eu continuo tendo sentimentos e coisas, pensamentos e decisões. Eu erro tanto, Senhor, eu precisava ser exterminado. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia, o Senhor me dá tempo de enxergar, de aprender, de pedir perdão, de mudar. E o Senhor me dá tempo de eu, na minha lentidão, ir processando tudo isso. Eu quero trabalhar com o Senhor. Eu quero aprender a servir, principalmente quando eu mais preciso me esvaziar. E eu quero transformar esse servir em culto ao Senhor. Não em mérito. Não em qualificação, em crédito acumulado. É apenas honrar o Senhor. Eu quero ser como Jesus. Eu quero servir. E você sabe quais são as pessoas que você pode começar servindo. Senhor, não me deixa fazer alguma coisa na força do meu braço. Mas eu quero ser íntegro, sensível ao Teu Espírito Santo. Eu quero servir. Eu quero amar. Eu quero ser íntegro no me esvaziar em todas essas circunstâncias. Mas não apenas o esvaziar nos servir, mas o Senhor nos traz também uma palavra que muda tudo. O versículo, capítulo 53 de Isaías. Isaías, capítulo 53. Esse é um capítulo em que Isaías proclama sobre Jesus. E um detalhe, assim, de extrema importância, é que o nome Isaías e o nome Jesus são praticamente o mesmo. No hebraico, os dois nomes são absolutamente iguais. A única diferença é que Jesus significa salvador. Ele salva. Isaías significa ele salvou. Que coisas engraçadas Deus faz. Como Deus é criativo, perfeito, maravilhoso. Ele coloca um profeta 700 anos antes de Cristo. Dizendo o que Cristo faria, o que Cristo seria no passado. Ele salvou. Isaías diz, ele era, foi assim, aconteceu isso. Tudo o que haveria de acontecer 700 anos depois com Cristo, Isaías profetiza como se já tivesse acontecido. E o seu próprio nome coloca lá no passado o que haveria de acontecer. Ele salvou. Há uma frase muito linda de um irmão que já faleceu. Vou lembrar o nome dele. Ele diz assim, Deus só começa aquilo que ele já completou. Miley's Monroe. Deus só começa aquilo que ele já completou. E um pouquinho que a gente começa a se interessar a estudar pela Bíblia, a gente já descobre nos primeiros fundamentos do ensino teológico, da doutrina dos apóstolos, escola de discípulos. Jesus executou a obra da cruz. Lá na plenitude dos tempos. Mas, antes de que tudo existisse, Jesus já tinha executado tudo o que ele fez na cruz do Calvário. O cordeiro foi dado. Antes da fundação dos séculos. Que mistério, que coisa linda. O que eu vejo acontecer hoje, já aconteceu na eternidade. Nós é que estamos num espaço, num blip do segundo. Um espaço que foi criado e que quase que não existe. Realmente é isso mesmo. As coisas que vemos, elas não são eternas. As coisas verdadeiras mesmo, as coisas eternas, são as que nós não vemos. Por isso Isaías disse, já aconteceu. E ele cita, esse texto é um texto maravilhoso. Para eu e você lermos o tempo todo. E o verso 10 diz assim, Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías está falando de Jesus. Versículo 5 diz, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele já está dizendo que lá antes da fundação dos séculos, Jesus fez o que tinha que ser feito por mim e por você. Isaías está dizendo que aquilo que eu preciso amanhã, o Senhor já resolveu? Mais ainda, todos os desafios que eu vou enfrentar na próxima idade, na próxima estação, se acontecer isso, aquilo, aquilo outro, não importa. Todas as coisas que eu tenho para viver para frente, o Senhor já cuidou. É por isso que eu posso pegar tudo o que eu tenho de caro e derramar. É uma decisão pessoal, prática. Qualquer crente em Jesus, mesmo que não pertença a uma igreja evangélica, qualquer crente em Jesus precisa saber disso e viver isso. eu posso me esvaziar porque eu quero ser como Ele. E eu posso me derramar porque eu quero aprender com Ele. E eu tomo uma decisão nessa manhã, diante da mesa, Senhor, para dizer ao Senhor, eu quero servir algumas pessoas. Mas quando Isaías diz, Ele der a sua alma, em outras versões está escrito, Ele derramar a sua alma. Ele derramar a sua alma. Jesus veio servir, por isso Ele se esvaziou. Mas Ele veio também se derramar. O seu sangue, representado por esse suco da uva aqui, é a expressão de Ele derramou. Não só o seu sangue físico, como sua própria alma foi derramada por Ele. Eu dei a você um passo prático de como podemos nos esvaziar. Servir. Mas eu quero deixar para você um passo prático de como nós podemos nos derramar. todo culto deve ser o derramar de um nardo perfumado e caro. decida servir as pessoas. Principalmente as que são mais difíceis de servirmos, entendendo, sou eu que preciso disso. Eu preciso me esvaziar. E ser como Jesus, servir até a morte, e morte de cruz, se for preciso. Foi isso que Ele fez. Mas eu também decido me derramar, Senhor. E todo culto é para ser uma instância de eu derramar diante de Ti minha alma. Eu quero decidir na minha vida que cada culto congregacional que eu participar, a minha vida para. meus desejos são estancados, minhas necessidades esquecidas. Eu decido me derramar diante do Senhor. Na hora que eu entrar por aquelas portas num culto congregacional dentro desse auditório ou em qualquer outro auditório, eu decido desliguei literalmente o celular, os contatos, as preocupações, os anseios, os desejos, as programações. Eu quero entrar numa instância de tempo e espaço que eu estabeleci em que eu pego o que eu tenho de mais precioso e derramo diante do Senhor. É por isso que nós trazemos dízimos e ofertas no altar do Senhor. Não é o dinheiro que é o mais precioso, é o tempo e a energia que você entregou para o resto da vida e não vai voer de volta que foi transformado em recurso financeiro e você derrama no altar. Seja quando ouve uma palavra e não importa quem é que vem aqui ministrar uma palavra do Senhor, eu quero ouvir, eu quero me derramar diante do Senhor. Seja quando vão cantar uma música e não me importa se é uma música que eu sei, que eu não sei, que é antiga, que é nova, que faz sucesso, eu quero me derramar diante do Senhor. E nada mais tem valor para mim se não o que eu posso fazer para me derramar e até quando eu estiver trabalhando amanhã segunda-feira e servindo meu chefe difícil, pessoa difícil ou cansado ou sem muita esperança eu vou fazer como ao Senhor me derramando em servir as vidas. eu quero tomar uma decisão nesse dia da minha vida diante da mesa do Senhor eu quero me esvaziar e servir eu quero me derramar e cultuar ao Senhor. Cantamos hoje aqui eu quero chorar de felicidade eu quero ter uma experiência com o Senhor que quando eu cantar uma música como essa eu tenha prazer em dizer o Senhor quem sabe pela madrugada eu venho dizer eu venho dizer ó meu Salvador eu venho me derramar diante da Tia eu sou muito duro eu sou muito seco eu sou muito racional eu sou muito prático eu sou muito só dinheiro só coisas eu sou muito só eu só eu eu sou muito ansioso eu sou muito depressivo não importa eu quero aprender a me derramar e pode ser que o meu nardo não seja o mesmo dela pode ser que o meu nardo não esteja cheirando bem mas eu vou derramá-lo diante do Senhor olha quem eu sou olha como eu sou mas eu me derramo diante do Senhor eu quero aprender a cultuar o Senhor seja aqui nesse auditório com meus irmãos num pequeno grupo numa casa ou sozinho em qualquer lugar eu quero experiências de me derramar te falta uma experiência fundamental com o Senhor se você não tem tido experiências pessoais de esvaziamento e de derramar e como seu pastor ou como pastor sobre você hoje que nos visita ou que assiste eu estou dizendo a você te falta uma experiência fundamental se você não tem tido experiências de se esvaziar e de se derramar não há ato físico mais explícito de derramamento simbólico com certeza limitado mas não há ato físico mais significativo em relação ao derramar só para termos um indicador do que chorar eu quero chorar Senhor estou cansado de chorar de problema de angústia eu quero chorar de alegria no teu altar de confiança se Isaías pôde dizer 700 anos antes que tudo que haveria de acontecer já tinha acontecido quanto mais eu muito mais eu posso dizer tudo o que eu preciso para frente o Senhor já fez lá atrás só me resta uma ceia para o Senhor lavar os meus pés de toda imundícia de toda sujeira de toda ideia de toda ocupação de todo peso que eu vou acumulando no caminhar da vida e aqui estou eu numa ceia Senhor fecha os teus olhos mais uma vez amém amém